E aí, molecada, beleza? Esse é o UF aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2, novamente com vocês, molecada. É o seguinte, hoje é sexta-feira, dia de maldade, dia do nosso amigo Shur, o cara de minhoca, beleza? Estamos aqui em Titã, a plataforma, como tu tá vendo aqui, ó, bem ali onde nós tá aqui, ó, nós tá aqui, beleza? Ó, tá aqui o JS Colo, Colo G, Colo G, Colo G, beleza? Estamos aqui no Shur, daqui nessa salinha, vou sair aqui fora pra vocês dar uma olhadinha aqui, ó, pode estar ali ainda. Tem outro coelho ali em cima, J, Hachurugi, chama-me, é nice. Estão vendo aqui mais ou menos onde nós tá, beleza? O pessoal que tá chegando novo aí no Destiny, a gente tá com uma série aí pra vocês de iniciantes, pra tirar algumas dúvidas de vocês, ou até de alguns veteranos aí que não acompanham muitas coisas aí sobre o jogo, ou são jogadores aí um pouco mais ausentes no jogo, beleza? Principalmente os eventos públicos heróicos, é muito importante que vocês ativem. Beleza, então vamos aqui sem enrolação, estamos aqui com a coração gelada, essa arma aqui que era uma arma de pré-order do jogo, e depois ela acabou vindo aqui pro jogo normalmente. Ela já foi nerfada, bufada, nerfada de novo e tudo mais, mas esses fuzis de laser aí, como vocês estão vendo, eles dê umas melhoradas, beleza? Eles não tão 100% bons, como a meta de canhão de mão, shotgun e tudo mais, mas são armas muito usuais dentro do jogo, mesmo sendo pro crisol. Essa arma específica, ela é bem usada lá no... usada bastante lá no Kalos, pra quebrar as caveirinhas, que é na Raid, que pra quem não conhece, também jogou com Argos, também usava bastante ela, então em outros lugares também usava. É uma arma muito boa, bem interessante pra se jogar também nessas atividades ainda. Claro que hoje a gente tá um pouco mais forte com armas diferentes, a gente põe como mesclar um pouco mais o personagem. Só que ainda são armas boas pra PvE e até pra PvP. Não só meta do PvP, mas dá pra você te divertir com elas também, tá? Lembra disso. Porque eu bater de frente com o Ivo de Luna, não vai querer matar com a Coração Gelado, que vai dar ruim. Mas enfim, é uma arma laser, bem interessante, bem legal. É um tipo de arma, um estilo de arma nova no Dash, no Dash nenhum não tinha esse tipo de arma. E é bem interessante, beleza? Compensa você comprar caso você não tenha. Radar de cabeça é as duas, já é um item antigo aqui, dos nossos jogadores aqui. E ele concede radar enquanto você mira. Que tipo, como vocês sabem, quando você tá jogando no Dash e você mira com a sua arma, seu radar desaparece. Então isso aqui já é um atrativo a mais pra você aí não perder seu radar no PvP, é bem interessante. Lembrando que a gente tá avaliando item por item aqui, não comparando com outros exóticos, tá bom? Então tipo assim, é interessante a função que ele faz, porque o radar no Crisol é muito importante. Todo PvP, pra falar a verdade pra vocês, mesmo fora do Destiny. Então tentem fazer bem a leitura do minimapa de vocês, sabendo onde que o inimigo está. No Destiny, como é um minimapa ativo, ele aparece quando tá próximo de você qualquer inimigo. Em outros jogos, normalmente quando atira, faz um barulho dentro do jogo, vai aparecer ali no minimapa de vocês. Então caso for jogar outro jogo, mesmo sem ser Destiny, um COD, um BF, vocês vão se localizar muito bem pelo minimapa, vai ajudar vocês demais. Principalmente vai ser em silenciador, isso nos outros jogos, é claro. Também melhor a resolução do radar, enquanto você estiver agachado, como vocês estão vendo ali. Então é bem interessante também ali, esse tipo de recurso que esse capacete te dá. Melhoria de aquisição de alvo de precisão de velocidade ao mirar com arco. Então aqui melhora de aquisição de alvo de precisão de velocidade ao mirar ali com canhão de mão. Cara, já é meta do jogo, ó. O canhão de mão já vai melhorar pra vocês ali. E ganhem mais energia de super com baixos corpo a corpo. Bem interessante também. Reserva de escopeta de munição pesada ali também. Vamos passar aqui agora por um crânio insuperável, gente. Esse crânio insuperável agora vai dar briga. Agora vai dar treta pra vocês aí. E... Mano, eu falo. Beleza? Eu sei que vai dar ruim, mas vamos lá. Basta com habilidade corpo a corpo de arco, adiciona regeneração de vida e restaura uma energia de corpo a corpo. Então, caso vocês... Eu vou falar, mano. Não tem jeito. Vamos falar. Ah, eu odeio isso no crisol. Eu acho que como muitos odeiam também. Mas a ombrada, como vocês sabem, é hit kill. É hit kill agora. A ombrada do titã. Caso você use a ombrada de arco aí de você junto com esse capacete, você vai ficar com a ombrada ilimitada praticamente. Caso você mata seu oponente. Você vai matar ele e vai encher automaticamente sua ombrada de novo. É isso que tá acontecendo. Isso é OP? É. Demais pra falar a verdade pra vocês. Mas... Tá no jogo. Então pra quem reclama aí do super do arcano, por exemplo, tá bem OP e joga de titã, tá aí. Uma boa solução pra vocês aí sair correndo o mapa igual um xarope e matando todo mundo com a ombrada. Melhor aquisição de alvo de precisão de velocidade. Melhor que o cano de mão, como vocês estão vendo aqui, também é de arco. E aqui ganha mais energia de super em baixas com corpo a corpo. Olha que já é um combo dentro do próprio capacete. Caso vocês ficam correndo igual um retardado dentro do mapa aí, dando uma ombrada. E você recuperando toda a ombrada de novo e ficar matando com o ombrado. Você fica com o super também ganhando mais energia ali. E cara, é uma bola de neve gigantesca pro seu personagem. Então é bem interessante isso daí. Frisando aqui que eu acho também que o caçador devia ter algum item também que fosse hitkill. Por exemplo, a faca de arremesso. Se pegassem no crítico, na cabeça, eu acho que devia dar hitkill no crisol. Já que o arcano tem a granada que é hitkill, que é uma habilidade, é uma granada dele ali. E o titã também tem a ombrada, o caçador não tem nada que é hitkill nas suas habilidades. Nem granada. Granada de mina também não é mais hitkill igual era no dash nenhum. E nem a faca de arremesso. Então tá complicando pro caçador, né? Fazer o quê? Chega a vão. Vamos aqui agora pra Alma Eterna. Essas manoplas aqui sensacionam ali. Não, é muito ruim. Essa mesma manopla aqui que veio, se eu não me engano, veio a semana passada pra titã. É a mesma manopla aqui. É uma coisa bem específica pra jogar de uma maneira específica. E é bem complicado isso tudo aqui, né? Então arremessar granadas concede os seguintes para aliados do culto eterno próximos. Então para arcanos ali vai ter granada, barricada pra titã e esquina pra caçador. É a mesma coisa. Tipo, esse item, todos os players tem que jogar com eles pra dar um buff pra cada um. E tipo, mano, ele é bem específico. É um item bem chato de se jogar, tá ligado? Você tem que fazer com que seus amigos também joguem com os mesmos itens que você pra te dar um buff maior. Adicional, vamos dizer assim. E é isso aí, molecada. Esse aqui foi o Shur. Esse aqui foi o que eles nos tossem. Os 5 de espadas aqui pra gente também dar aquela bufada no anoitecer. Tem um engrama fadado que eu não vou abrir porque isso daí tem repetido pra mim atualmente. E, mano, o item mais fora daqui é um crânio insuperável. Ele é bem forte, bem OP tá dentro do jogo. Tá bem desbalanceado também. Essa coisa de dar hit kill e já... Aombrada e já recarregar de novo. É bem complicado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo com o seu like favorito se possível. Se inscreva no canal. Ficando por aqui. Valeu, falows. E fui!